Vou chamar ao vivo agora a Betinho. Atenção minha gente, porque aqui a informação não para. Produção é exclusivo, como é que é? Só que tem, ninguém tem. Betinho, ninguém tem, só que tem. Olha a bomba. Olha, olha. Betinho está com o pai da menina. A menina foi supostamente torturada pela avó. Surgiu a informação que a avó esquentava a colher e colocava na menina de 7 anos. Numa criança. A avó foi presa, mas foi liberada. Betinho, é isso mesmo, Betinho? O que aconteceu? Pois não, Betinho. Cidade em ação. É isso, Samuca. Estou aqui na casa, em Cabedelo, onde aconteceu esse fato, onde aconteceu a prisão. E a gente vai detalhar esse caso agora e tentar entender esse caso principalmente com as pessoas envolvidas. Eu estou aqui com o pai, eu estou aqui com a sobrinha, a prima, né? Estou aqui com a prima. E a gente vai conversar aqui agora com os familiares para entender essa situação. Começar com o pai aqui, a gente não vai identificar ele. O que a gente pode dizer? O que aconteceu? O que é que vinha acontecendo? Qual o resumo dessa história? Eu sou eu como pai. A mãe do senhor foi presa, suspeita de agredir, de torturar a sua filha. Como é que o senhor enxerga esse panorama todo, dessa história toda? Boa tarde, Samuca. Eu peguei essa menina. Já estavam acontecendo outras coisas lá em Mandacaru, sob um estropo. Aí, peguei e teve que tomar a guarda da minha sogra, porque estavam acontecendo umas coisas lá, que o povo informava a minha mãe. Aí eu peguei e tirei ela de lá. Peguei e fui para a delegacia, falei o fato que estava acontecendo. Minha sogra estava sempre punindo o cara que queria estupar a minha filha. Peraí, peraí. Deixa eu te iniciar de novo. No caso, essa questão do abuso foi com sua filha também? Foi. Mandacaru? Mandacaru. Ela morava com quem lá? Ela morava na casa dela. A menina morava com quem? A menina morava com minha sogra, na casa dela. Uma sogra que é a mãe da sua filha? A mãe da minha filha. E o que aconteceu lá? Ele levou ela para o quarto para fazer coisa errada com a menina, abriu, tirou a calcinha da menina, lambeu a partir da menina, e o povo da família me ligaram para a minha mãe, minha mãe contou a eu e eu fui para a delegacia. Isso foi quando? Isso foi em março. Março desse ano? Sim, março desse ano. Aí o senhor pegou a menina e tirou de lá por conta disso? Por causa disso, eu tirei... O senhor não morava com a menina, não? Não morava com a menina, não. Eu morava em Bahia. E minha mãe morava aqui em João Pessoa, aqui em Cabedelo. Aí eu tive que tirar ela para a minha mãe tomar conta. O senhor não quis criar? Foi porque eu morava na casa dos outros, eu não tenho obrigação, assim, de levar meus filhos para a casa dos outros, que chegar lá a família do povo lá não gostasse, e terminei levando para a casa da minha mãe, porque minha mãe disse que tomava conta, ia ter muito cuidado nela, ia fazer tudo por ela, até no começo ela já estava se dando para a minha mãe. Aí minha mãe pegou essa loucura de esquentar uma colher quente e dando na boca da minha filha e no pescoço. Isso foi sexta-feira? Isso foi sexta-feira. Aí ontem o pessoal da polícia veio aqui? O pessoal da polícia veio aqui, aí levaram ela, a minha filha, levaram a minha prima para a delegacia. Erivelto, sem mostrar aqui, se a gente vai identificar, obviamente. A menina está aqui, está ao lado da gente aqui, a gente observa aqui alguns ferimentos, na região da boca, na região do pescoço. Erivelto vai tentar mostrar aqui, enquanto isso eu vou conversar com a... Flaviana. A senhora é prima... É prima... Prima do pai dela. Prima dele, que é pai dela. Prima dela segunda. O que a gente pode resumir nessa situação? Você que mora aqui por trás, né? Na casa da avó. Infelizmente, essa situação aconteceu. Eu não sei, não sei nem dizer bem direito, entendeu, como foi que aconteceu. Porque eu saí para trabalhar de manhã, entendeu? Eu saí para trabalhar de manhã, cheguei e era, como é que se diz, mais ou menos uns cinco e meia, fui pegar na escola. Quando eu cheguei e fui buscar na escola, ela estava com a boca machucada, o pescoço. E eu não via esses machucados no corpo dela. Então, eu perguntei à menina, Cauana, o que foi isso? Cauana, o que foi isso? Momento algum, ela não me respondeu. Permaneceu todo o tempo calada. Quando foi ontem, eu perguntei também à avó dela. A avó dela disse que tinha sido ela que tinha comido manga, e o leite da manga tinha feito a boca dela, e o machucado no corpo dela foi uma queda que ela tinha levado. Então, dentro de sexta-feira, a menina está aqui. E quando foi ontem, apareceu os policiais, os conceitos tutelar. Levou eu para a delegacia, levou ela também, para a gente prestar depoimento. Mas eu não vejo espancando a criança, não. Porque eu moro por trás da casa dela, mas eu não tenho muita convivência com ela lá, entendeu? Ela na casa dela e eu no meu canto. E ela disse o quê? Que fez isso com a colher mesmo? Não, não, não. Ela não falou em momento algum que fez isso com a menina, não. Ela só fala todo momento a menina, a delegacia, que a menina tinha chupado uma manga, e esse ferimento na boca dela foi a manga do pescoço também, e a pancada das costas, a mancha nas costas, foi uma queda que ela levou. O que ela me diz a mim é isso. Agora, qual o procedimento com a criança? A partir de agora. né? Ficar com ela. Na cuidar dela. Com certeza. Criada muito igual a minha filha. Proteger, porque infelizmente, a bichinha, rapaz, a gente fica com pena de fato por conta do histórico já, né? É verdade, porque ela já veio de uma casa em Mandacaru, que sofreu um abuso sexual pelo senhor de idade. Esse cara foi preso? Foi não, ele estava atrás dele, busca a apreensão dele. Mas como ele não tem, como é que diz, endereço certo, aí não prenderam ele. Rapaz, que história, que história lamentável. Deixa eu ir lá na frente, vou tentar falar com a avó. Desfoca tudo, Erivelto, desfoca tudo, que eu vou me levantar aqui pra gente não identificar nada aqui na casa. Muito obrigado a vocês por me receber. Que situação complicada. Eu vou andar aqui, vou aqui na parte da frente. Pode baixar a câmera, tem umas crianças aqui no beco. Vem cá rapidamente. Aí, Erivelto, não identifica aqui a rua não. Que história, que história complicada, minha Paraíba. Atenção, minha Paraíba, atenção, meu povo. A situação, infelizmente, a criança foi retirada em março de uma casa em Mandacaru, que morava, e nessa casa tinha sofrido um abuso sexual. E infelizmente, o pai foi lá, retirou a criança, trouxe pra cá pra ser criada pela avó. A avó disse, eu vou criar com amor, vou criar com carinho, vou criar com atenção, vou proteger. E aí, a avó ontem foi detida, suspeita de torturar com uma colher quente esta criança. Lamentavelmente, sete anos de vida e sofrendo praticamente sempre, né, depois desses casos. Baixa a câmera, Erivelto, a gente tá ao vivo, vou tentar conversar com ela aqui e ouvir a versão dela. Licença. Cadê, cadê? Deixa eu te falar com ela ligeirinho. Cadê? Cadê ela? Fala com a senhora ligeirinho aqui. Eu não vou mostrar o rosto da senhora, não. Só pra... O que estão fazendo comigo, mano? Isso o pessoal tá dizendo não existe. Não existe não, moço. Não existe não. Se ela tá queimada aqui, não foi eu, não. O que aconteceu? A gente não tá identificando a senhora, não, viu? Eu sei. Ó, quando aconteceu aqui, uma que tá queimadinha nela, eu tava aqui passando por um terraço. Aí, eu tinha deixado ela ali na mesa, tomando café. Ela é muito artilosa, né? Ela faz tudo, é coisa que a gente tem que tá sempre olhando nela. Aí, tava pondo ela no fogo de feijão lá, né? Quando eu vim de lá pra cá, ela tava com a colher, botando no fogo, assim. Esquentando nela. Não sei que coisa ela criou da cabeça. Então, não foi uma manga, não? Leite da manga? Da manga, foi sim, na boca, que minha sobrinha levou lá pra... casa dela, onde ela trabalha. aí ela tinha pegado a manga verde, tinha tirado, sei lá como foi que era, achou lá no chão. A manga tava saindo leite. E minha sobrinha minha disse que ela tinha pegado a manga e tava comendo, saindo leite. O leite da manga foi na boquinha dela. Mas aqui, foi ela mesmo, foi ela mesmo. Você deu o fogão? Não, eu tinha deixado a panela no fogo, cozinhando. Enquanto eu tava aqui fazendo a limpeza no terraço, ela estava lá tomando café, que nem eu deixei ela lá. Quando eu volto daqui pra ver ela, ela tá com a colher botando no fogo, na panela lá, esquentando pra botar nela mesmo. Eu não sei como foi que ela criou coisa na cabeça dela, não. Ela tem algumas marcas também e outras partes do corpo também. O que foi que aconteceu? Uma queda? O que foi que aconteceu? Não, a limpeza caiu. Ela caiu também, porque ela fica escorregando porque esse piso aqui é lixo. Na hora que eu tô passando pano, ela tava sempre andando pra dentro e pra fora. Eu caio a limpeza pra ela aqui, que escorrega. Dá pra lá. Então foi que ela se escorregou e caiu com um corpo e um no chão e ficou marcado. E tudo que ela se machuca, que ela tem um corpo que fica sempre a marca. Mas aquilo que ela tem, nunca foi eu que fiz. Nunca. Eu cuido da minha neta direitinho. Eu tenho minha pensão, eu gasto tudo com ela. É roupa, é tudo com ela. Como é que eu ia fazer magoar minha neta? É meu sangue, do meu filho. Eu não tenho condição de fazer isso com o meu filho. Deixa eu te ouvir aqui, Samuco. Eu vou colocar no vivo a voz, Samuco, pra você falar aqui com ela e eu tô ouvindo também. Pode ficar à vontade. Eu não tenho condição. Mas lá, a mulher que recentemente tá com a guarda, provisória, disse que ela tinha dito que tinha dado a manga pra menina e que foi o leite que tinha queimado a boca dela e o pescoço. Vê aí esse caso dessa manga e o machucado nas costas. Ela disse que foi a menina que tinha caído. Explica direitinho isso aí. Essa manga, teve essa manga? Foi uma manga verde e o leite queimou? O leite de manga queima? Como é que é esse negócio? Explica aí. Pinha. Ela tinha pegado essa manga lá no trabalho dela. Tem um pé de manga aí. Nessa hora, ela até me ligou pra mim. Minha sobrinha ligou pra mim dizendo deixa o telefone então aí. Deixa o telefone aí. Ela disse olha, a menina pegou a manga aqui no chão. Sai no leite. E o leite parece que tá queimou a boca dela aí. Vamos ver se vai ficar vermelho, alguma coisa. Aí eu disse pra ver então atrás quando a gente chegar bota remédio, né? Então como foi no outro dia já ficou assim. Assim, secratizado assim que nem seja o leite queimou. Tá? Queimou a boquinha dela. Mas eu não ia fazer isso com a minha neta. Nunca fiz isso com a minha neta. Ela tá comigo com dois meses. Ela tava com a outra avó. Que a outra avó já saiu de lá que ela foi abusada pelo senhor de idade. Ela deve montar eu. Ela tá comigo com dois meses. e eu sempre tava cuidando dela direitinho. Nunca machuquei minha neta, não. Você tá com quantos anos? Eu tenho 58. 58. Já criou quantos filhos? Só dois. E agora tava criando também a sua, né? Era. Mas criou a minha neta. Que ela já veio de lá da casa da outra avó. Aquela avó que tava com você. Ela veio de lá tentada abusada. Não saiu de idade. Aí manda a Karu? Foi. Ela manda a Karu. Aí eu não tenho onde dizer mais nada porque só foi isso que aconteceu. E tão me julgando uma coisa que eu não fiz. Eu não tô fazendo nem fiz. Eu não fiz isso com minha neta, não. É isso. A gente escuta as versões. Rapaz, a situação aqui é complicada. A gente escuta o lado do pai e o lado da prima. E a gente escuta também aqui, essa senhora que foi ontem levada pra polícia. Foi ontem levada pela delegacia da mulher que fica na central de polícia. Lá foi ouvida pela delegada e foi liberada porque não tinha uma situação de flagrante. A situação aconteceu ontem na sexta-feira. A criança apresentou aí esses ferimentos pelo corpo na sexta-feira. E aí ela foi acusada, foi levada como suspeita pra delegacia e foi liberada. Tá aqui em casa agora. E os procedimentos continuaram acontecendo. A criança de 7 anos que é a vítima nessa história toda que infelizmente de fato vem sofrendo e não de agora já de mandar caro de João Pessoa e veio pra cabedelo e agora tá com esse ferimento no corpo. Deverá aí seguir com a guarda temporária de fato com a prima dela, a prima dela de segundo grau. E a gente espera que essa história tenha um final feliz pra essa criança e a gente vai continuar acompanhando essa situação lamentável vindo aqui de cabedelo e a gente acompanhando esse fato desde ontem na história da polícia e agora fechando essa história com essas informações e ouvindo os dois lados. Ouvindo o pai que não morava com a filha que não morava com ela ouvindo a prima e também ouvindo a suspeita nessa senhora toda que é a própria avó dessa criança de 7 anos de idade. Volto contigo. Olha, vamos aguardar a investigação. Veja só. É uma criança de 7 anos. Criança pode mentir? Pode. Preste atenção. Tem criança que mente? Tem. Claro que tem criança que mente. Eu conheço uma criança que já inventou um negócio contra uma pessoa totalmente mentirosa. Tem criança que mente? Claro que tem. Essa criança está mentindo? Aí eu não sei. A avó chora disse que nunca fez nada disso que foi um leite de manga. Mas o leite de manga para deixar roxo eu não sei também se deixa que eu nunca chupei manga com leite. Porque eu sempre gostei de manga madurinha, né? Nunca chupei manga verde, por isso que eu não posso dizer se o leite da manga queima ao ponto de deixar roxo. Ela disse depois que viu a menina com a panela quente esquentando a colher. Então, existe também várias conversas. Eu só sei de uma coisa que essa menina coitada é uma menina sofrida. Com sete anos de idade essa menina tem a mãe que foi morta que morreu quando ela tinha três. Quando essa menina tinha três anos perdeu a mãe. Olha só, uma criança com três anos ficar sem a mãe já é doloroso. Aí vai morar numa casa e lá alguém tenta abusar dessa menina. Olha o sofrimento dessa menina, o histórico de sofrimento dessa menina. Bora lá? aí o pai que não pode morar com a menina porque clareira sozinho tem que sair para trabalhar. Ele não tem mulher, a mãe dela morreu. Como é que ele ia ficar com a menina? Aí ele disse, puxa vida, então tira dessa casa que o cara tentou abusar dela e vou levar para minha mãe criar. Aí a mãe dele fica criando a menina. Aí a menina aparece com mancha roxa na boca, no pescoço, atrás, aí a avó de não foi uma queda, atrás foi uma queda, na frente folhete de manga que pingou a manga. Depois disse, não, eu vi ela numa panela com a colher esquentando. Já surgem aí três conversas. Então não posso aqui acusar a avó, eu não posso, eu serei injusto se eu acusar e serei injusto também se eu inocentar a avó. Por enquanto está sendo investigado. A guarda está com a prima do pai dela que disse que por ela criava a menina. Eu queria pedir, se ela estiver me assistindo, eu queria pedir aqui a ela ela está me assistindo porque eu estava lá fazendo a matéria, eu queria pedir a ela que está com a guarda, cuide dessa criança, tem sete anos, chame ela, conversa com ela, cuide dela, essa menina já tem problemas demais. Criança com sete anos, mas já está enfrentando problemas demais. Tentativa de estupro, a mãe que morreu, coitada, vai para a casa de alguém, é maltratada, vai para a casa da avó. Segundo, também teve uns maltratos, a avó chora e diz que não, eu não sei, eu não moro lá, e como eu disse, vamos apurar. Se a menina fala a verdade, se a menina conta a verdade, se ela era bem tratada como a avó está dizendo ou não. Se não for, fica na casa da prima, a prima diz que vai cuidar direitinho, eu espero que cuide, porque gente, a pior coisa do mundo é você maltratar uma criança, porque o castigo vem. Quem maltrata a criança, tenha certeza, o castigo vem. Eu me lembro do doutor Francisco de Paula Aguiar, ele é dono da faculdade Expa, lá em Santa Rita, fui aluno dele, fui instrutor da banda marcial do colégio dele, nos dias de 7 de setembro, eu fui funcionário lá da faculdade dele, como instrutor de banda marcial, da escola dele, é colégio e faculdade. E ele dizia assim, duas classes de pessoas que você não pode maltratar, que é perigoso, ele dizia, é a criança e o idoso. Aí ele dizia, criança, porque você maltrata, ela vai crescer. Um dia você pode receber o troco, essa criança crescer com aquilo na cabeça, ele dá o troco. E o idoso, ele faz uma desgraça com você, já que ele é idoso, e acabou, e você se lasca. Eles estão duas classes que você não mexe, criança e com idoso.